Fala galera, bom dia! Bom dia, gente! Hoje é segundo, né? Segundo, mas com cara de sabado É porque amanhã é setembro, né? Amanhã é feriado Tem coisa que nem funciona hoje E galera, hoje o que eu vou fazer? Pra não ficar sem fazer nada Porque o Fima Maia ainda tá chegando de viagem E não dá pra gente ir lá arrumar o bagageiro Vamos arrumar alguns detalhes ali na Kombi Que tem pra arrumar A gente comprou a borracha do porta-malas, né? A borracha do porta-malas Tá bem estragada Tem a espuma lá do porta-malas também Que é pra não entrar poeira Inclusive a gente não sabe o que vai colocar lá Vou passar um querosene lá agora E aí galera É aqui que eu tô tirando, ó Tinha uma espuma aqui Que pregaram bem pregada mesmo E tá muito difícil de sair Eu tô tirando aqui com querosene Querosene Olha o que que eu estou pintando Sobrou um pouquinho da tinta Que eu pintei os pneus As rodas Quer dizer Aí eu tô pintando aqui A gente quer fazer uns detalhes de preto nela, né? Saindo Tira a borracha aqui, ó Que que eu tô passando aqui? Hã? Que que você tá passando aqui, ó A gente tá te desmojado aí Cuidado que ele fica caindo aí, né? E aí galera Borracha novinha colocada Faltou cola né amor Aí tiramos aqui Olha como ficou Ficou bom Aí tiramos a borracha Colocamos a nova agora Kelly trabalhando Tava me esquecendo de mostrar Olha como que ficou Parecendo que passou Lápis de olho Ficou bem bonitinha E aí galerinha Que dia é hoje? Hoje é Segunda né Segunda, véspera de feriadão Tá de boa Nós correu pra onde? Pra beira do lago Aqui ó Na praia generosa Que não tem praia mais A gente fez um vídeo Daqui já Vou deixar o card aí em cima Aqui gente Nesse quiosque Foi onde Os nossos amigos da Como em Vagarosa ficou né amor? A gente vai deixar o link deles aí Eles são viajantes Eles fazem vários vídeos aí também Caso é uma gente boa Juminha tá aí Dá um oi Juminha Oi Tamo aqui tranquilos De boa Na lagoa Vem ali meu irmão Vem meu irmão Juminha Solteiro tá meninas Todo mundo aí na pista Todo mundo na pista Ai ai E a Combrasa tá lá Só aguardando Só fazendo os testes drive Amanhã cedo pegar um peixinho né Né Nós ia pescar o urso Ele só deu uma preguiça Quem é o pescador? Nós todo mundo vai lá não? Vamos Bora dizer nós que vai assistir o amanhecer do som amanhã E vamos pescar a garrafinha né Bom dia Bom dia amigos Tamo aqui Vou dar uma pescadinha Aqui é a Praia Generosa de Iruaçu Falei mãe O que você quer dizer? Tantos anos sem vir aqui Sem palavras Tá lindo né? Comovida Vim aqui todo dia Como? Nossa, minha amiga! Que é você? O Lívia deve estar... O Lívia, vem cá. O Lívia, vem cá, deixa eu ver você. E aí? Eu só tô vendo seu olho. Assim, com mais nitidez, porque o resto parece que tá embaçado. E aí? A música é de ensaio? Tô. Tô de ensaio. Bloquei a água. Mas que eu peguei. Desacreditou, hein? Nossa, o Fábio, eu pensei assim... Nossa, eu tô com mais caralho. Fábio, eu ia falar... Eu ia falar assim, não, a pessoa não joga as piabinhas fora. Cara, olha que bichão. A mão, Fábio, agora eu faço os piabinhas. Mas talvez ele veio, por quê? Porque nós soltou as piabas. E chamou. Olha o peixe que eu peguei. Gente, a lua correu tanto. Tanto, tanto, tanto. A bichão tá passando mal. Deixa eu ver que horas são. Aí é 9 horas da manhã. E ela já tá morta, né, amor? Chegamos ontem, ela comeu, comeu. À noite ela dormiu. À noite ela dormiu. Nada, 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 nada. A gente tá com o tempo inteiro que a gente sai pra fora. E aí hoje também, loucura daquele modelo. Aí ela foi lá embaixo, mas o meu irmão... E a Olivia, quando ele falou, voltou. Tremendo, babando. Cansadona. Deu banho. É o jogo. Ela tá começando a nem ficar em pé. E aí, Luão, acabou o passeio, hein? Acabou, já é. Vambora agora. Correu todos os cantos possíveis daqui, ó. Todo lugar. Não tem um lugarzinho aqui que ela não foi. Não tem um lugarzinho aqui que ela não foi. Não tem um lugarzinho aqui que ela não foi. Não tem um lugarzinho aqui, né, não tem um lugarzinho aqui. Vambora agora. Olha aí, 10 horas da manhã. Olha, tá muito, muito, muito quente. Tens uma noção, tanto que tá quente aqui nesse Goiás. Alô? Esse povo chegou aqui ó, esse povo chegou e encostou aqui das Arábeas já marrompando ali, e disse que vem não sei da onde, de rala na rala, e lá esmarroupando assim, não sei o que, tá aí.